Literatura de Cordel Imagens do Sertão aqui João Carlos Espíndola com mais uma gravação de romance de literatura de cordel para você e dessa vez meu amigo minha amiga nós vamos gravar aqui o cordel de número 423 de um total de mil romances de literatura de cordel que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão. Eu gostaria de aproveitar esse cordel para lembrar ao meu amigo Francisco Gomes que nos pediu o romance A Noiva Prisioneira do Castelo das Visões que nós ainda não encontramos o seu romance. Nós estamos procurando meu amigo mas ainda não encontramos. Se você meu amigo minha amiga ainda não é inscrito aqui no nosso canal Literatura de Cordel Imagens do Sertão eu peço a você que procure aí o botão inscrever-se e deixe-nos aqui a sua inscrição. Saiba que é muito importante quando você se inscreve no canal e também quando você deixa o seu like isso é muito importante. Deixe o seu joinha sabe por que pessoal quando você deixa o like o YouTube entende que esse vídeo é bom e ele recomenda esse vídeo para mais e mais pessoas também ative as notificações do YouTube o sininho do YouTube para que o YouTube possa te avisar toda vez que nós gravarmos aqui o novo romance de literatura de cordel. Meu amigo minha amiga se você também puder compartilhar o canal no seu WhatsApp no seu Facebook com aquelas pessoas que você sabe que gostam de literatura de cordel isso também é muito importante o romance que nós vamos ler aqui agora meu amigo é do autor Minelvino Francisco Silva a língua da minha sogra olha a língua da sogra do autor Minelvino Francisco Silva que não era fácil viu. Vamos ler aqui então a língua da minha sogra do autor Minelvino Francisco Silva o grande poeta Minelvino Francisco Silva autor de João Acabamunda e a Serpente Negra da Vaca Misteriosa do touro que engoliu o fazendeiro autor também do romance Gigante Quebra Osso e o Castelo Mal Assombrado é tudo Minelvino Francisco da Silva. Vamos ler aqui então a língua da minha sogra vamos lá a língua da minha sogra cortava como tesoura fazia grande explosão como bomba arrasadora de todo mundo falava com todo se intrigava quem a vi se comparava com uma metralhadora tinha barba tinha bigode falava grosso demais que quando virava saia com a frente para trás o bigode se bulia e a barba se abria ela estava nesse dia pior do que Satanás Então todos os seus genros ela era acostumada a bater em todos eles eu não sabia de nada gostei de uma filha dela que era linda donzela por fim me casei com ela fui cair na emboscada O meu sogro também era de fazer admirar porque era um trem de risco e era outro de riscar esse era um valentão foi jagunço no sertão foi cabra de lampião sabia bem pelejar Aonde eu estava metido porém sem nada saber que o velho com a velha eram duros de roer porque todos os genros deles os seus modos para aqueles que não dessem bênção a eles lhes botavam para correr Afinal realizei esse tal de casamento na santa igreja católica recebendo o sacramento pensando que me casava meu sofrimento acabava minha sorte melhorava mas aumentou meu sofrimento Com dois dias de casado a mulher me explicou para chamar minha sogra mãe foi logo que me falou e chamar meu sogro pai minha calça quase cai Ainda ficou vai ou não vai do ódio que me chegou eu respondi a mulher no meu modo de pensar a minha sogra eu respeito porém para a parabençada Minha mãe Deus já levou o meu pai Jesus chamou como é que agora eu vou novos pais tornaram já E se ela sendo assim este nosso bem querer vai vai se transformar em merda porque eu vou lhe dizer Se tu der bom dia a ela chegando na casa dela ela vai na tua goela e te bota para correr Ai meu so é demais Disse ela sendo assim este nosso bem querer vai se transformar em merda porque eu vou lhe dizer Se tu der bom dia a ela chegando na casa dela ela vai na tua goela e te bota para correr Eu lhe respondi que nada ela faz o que quer e ela faz o que quer eu nunca corri de homem para correr de uma mulher Essa velha está danada mas ela está enganada talvez que nessa jornada ela tome a ponta pé Então com esta conversa minha mulher se zangou e logo de ter casado comigo se desgostou E ficou muito zangada por esta conversa errada foi dormir de madrugada a desdita começou Com três dias depois disso fui para a roça fui para a roça trabalhar Aconteceu que minha sogra veio em casa passear Eu que de nada sabia quando foi ao meio dia direto eu para casa ia na hora de almoçar Quando fui chegando em casa com ela fui encontrando fui saudando direitinho e fui com ela me abraçando Ela de cara fechada com a testa enfarruscada como quem estava zangada foi logo assim me falando Eu não gosto de um genro que vem comigo abraçar sem primeiro dar a bença e se mãe não me chamar Não posso ter amizade lhe digo logo a verdade e dou e dá bastante vontade de uma surra lhe dar Eu lhe disse minha sogra minha mãe já morreu lhe tenho muito respeito conheço direito seu Me perdoe não se acanhe tome e tomo bença pai e mãe a senhora não estranhe que meu pai já faleceu Com isso a velha minha sogra comigo se intrigou Deu hora de ir embora ela aí se regressou Minha mulher macriada ficou bastante zangada Não fez comida nem nada nem mais comigo falou Eu fui ao pé do fogão fui assar minha carninha e também fazer café para tomar com farinha Pois a coisa estava dura minha vista estava escura porque essa criatura nem sequer ali não vinha Voltei para casa outra vez cheguei de noite cansado A mulher não estava em casa o fogo estava apagado E a mulher passeando nas casas de mim falando com meu nome fuchicando Fiquei bastante zangado Tornei e fazia a janta não tinha por quem esperar Ou que quando ela chegou que eu fui lhe aconselhar Ela ainda mais se zangou todo nome me xingou Nesta hora se danou foi um pega para capar Eu disse não faça isso vamos fazer por viver Disse ela assim que nada faça o que eu quiser fazer E se você me maltratar minha mãe eu vou chamar E meu pai vem lhe pegar e bater para você crer Com esta conversa feia o meu sangue se agitou Quando ela disse assim minha paciência esgotou Disse soltando uma graça venha toda a sua raça Lá do sítio até a praça para poder saber quem sou Quando foi no outro dia fui para a roça trabalhar Ela foi contar a minha sogra para ela acreditar Que eu tinha batido nela e rasgado a roupa dela Nunca vi mulher daquela para a história acrescentar O meu sogro nessa hora se armou com facão A sogra também armou-se com uma mão de pilão Até mesmo meu cunhado se armou com um machado Bastantemente zangado colérico como leão Para vir para dar em mim vinham todos bem armados Por causa desse fuxico vinham bastante zangados Até minha cunhadinha contra mim vinha ruimzinha Com a trempe da cozinha Com a trempe, o nome está assim Com a trempe da cozinha vinham todos preparados Um garoto primo dela, esse era um tanto mau Se armou ligeiramente com uma colher de pau Seguiram para minha casa, cada qual rastando a asa Como quem pisava em brasa para me fazer mingau Eu estava trabalhando, eles em casa chegaram Para ficarem escondidos, bem direito controlaram Para quando eu chegar, a mulher me insultar E o rolo começar lá no quarto se trancaram Eu estava lá na roça com uma fome de matar Meio dia não fui em casa, estava para me acabar Quando em casa fui chegando, a mulher foi me falando O que andas conversando hoje é para sustentar Eu disse vá para o inferno, que já estou mais que zangado Vá futucar o diabo, que vive desocupado Quando eu disse assim para ela Ela veio na minha guela Eu botei o braço nela, vi cair do outro lado Aí veio a turma toda, nessa mesma ocasião Uns armados de machado, outros de mão de pilão Minha sogra vinha na frente, como um fera renitente Como uma bruta serpente, fazia a comparação Agora é que vamos ver, na luta quem vai ganhar Dei um tombe em meu cunhado, que vi pelo chão rolar Ali vinha minha cunhadinha, com a trepe da cozinha Eu disse vem a bichinha, que preciso te ensinar Aí dele um cangapé, com pena dei devagar Ela aí tomou dez quedas, sem poder se aprumar Caindo e se levantando, pelo chão se embolando Quando aprumou foi gritando, nunca mais quero brigar A minha sogra atrevida, ficou melhor da pancada Tornou a vir novamente, como uma fera assanhada Dei um murro que estalou, a velha no chão rolou Na saia se urinou e ficou no chão deitada O meu sogro, que também tomou um bom bufetão Fez o trabalho na calça, que encheu logo o calção E saiu se embolando, pelo chão se arrastando Dessa forma assim, gritando, não quero brigar mais não Peguei a velha minha sogra, para o bigode cortar Com o facão muito cego, também a barba eu raspar Mas minha mulher foi chegando, chorando se acabando Por todo o santo rogando, para a velha eu soltar A mulher disse marido, pelo bem do Criador Não faça assim com mamãe, pelo sangue do Senhor Pela sagrada paixão, por esta imagem da mão Não bata mais mamãe não, pelo bem do Salvador Eu te garanto marido, de nunca mais fuxicar Nunca mais conto fuxico, para tu não se zangar Nem mamãe te diz mais nada, ela mesma foi errada Por Maria Imaculada deixar ela sossegar Eu aí fiquei com pena, tive muita compaixão Eu soltei a minha sogra, dizendo nesta razão Pois comigo ninguém pode, quase que neste pagode Eu cortava o teu bigode, direitinho no facão Ela respondeu meu genro, agora acabei de crer Foi o homem que encontrei, que me fez esmorecer Você é homem enterado, é o meu genro estimado Somos todos do teu lado, para não te aborrecer Meu sogro chegou dizendo, tu és homem destemido Contra ti não há mais nada, és o meu genro querido Não quero mais malquerência, vou ter muita paciência Vou ter muita obediência, que agora encontrei marido Daí avante ficaram, bons que só dinheiro achado Tanto o velho como a velha, até mesmo o meu cunhado Minha mulher ficou maceira, não quis mais ser fuxiqueira Não gostou da brincadeira, que o serviço foi pesado Minha mulher daí avante, não quis mais me destratar Quando eu vinha do trabalho, ela estava a me esperar Com uma xícara de café, água morna para pé Tudo pronto estava a pé, até, tudo pronto estava até De fazer admirar Foi desta vez que as sogras, vendo o caso por piora Ficaram boas para os genros e ruizinha para as noras Porque com macho é macete, se bulir cai no cacete Toma surra de porrete, isto sem haver demora Quem tiver sogra ruim, o remédio é bufetada É um remédio tão bom, que logo fica domada É melhor, e mulher conversadeira Macriada fuxiqueira, que se mete a lambanceira O remédio é da pancada, pessoal Veja bem, não vão bater nas suas esposas Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Deus nos livre e nos guarde Por isso que Minelvino nunca pensa em se casar Porque lhe falta coragem para com a sogra brigar E nem bater na mulher De chibata em pontapé Como fez Manuel José Para todos se amansar Na verdade, pessoal Não era a sogra do Minelvino, não, viu? Era a sogra do Manuel José Sogra do Manuel José Já acabou o romance aqui, viu, pessoal? Uma sogra sendo boa, não terá coisa melhor E também sendo ruim, não terá coisa pior É o sofrimento eterno O cão bota no caderno Lá nas chamas do inferno Lá no fogo abrasador Eu peço desculpas, sogras, deste livro de Zumzum Porque o povo roceiro se sustenta em Jerimum Pouca carne ele come Seu direito não se some Pois quem não brigar com fome Não briga a tempo nenhum A língua da minha sogra Agora vou terminar Quem se der por agravado A mim queira desculpar Só falo com quem merece Que o direito desconhece E contra o gerro se cresce Sem razão querer brigar Olha só A seguridade está Obrigado.